46 hospitais universitários vão receber 100 milhões de reais para reforma e modernização das unidades. 500 alunos de escolas públicas que tiveram as melhores notas na Olimpíada Brasileira de Matemática recebem medalha de ouro em cerimônia com a presidenta Dilma Rousseff. E veja também emissão de vistos para estrangeiros em visita ao Brasil vai ficar mais fácil. A ideia é incentivar o turismo internacional durante a Copa do Mundo. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Número de transplantes no Brasil cresceu 18% nos últimos três anos. Programa de educação financeira vai ajudar o consumidor brasileiro a fazer o orçamento doméstico e equilibrar os gastos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Nos últimos três anos aumentou o número de transplantes de coração, pulmão, fígado e rins considerados de maior complexidade no Brasil. Foram mais de 7 mil cirurgias desse tipo no Sistema Único de Saúde. Procedimentos que salvaram vidas, como a do aposentado Orlando Braga. Seu Orlando é só alegria. A alegria de agora contrasta com 20 anos de problemas cardíacos. Seu Orlando tinha cardiopatia chagássica, que é um inchaço do coração por conta do tripanossoma cruzi, a doença de chagas, transmitida pelo inseto barbeiro. O sofrimento só acabou com o transplante do coração. O caso de seu Orlando, que ganhou um coração novo e aumentou a expectativa de vida, multiplicou-se pelo país nos últimos três anos. Entre 2010 e 2013, segundo o Ministério da Saúde, o número de transplantes de coração teve um aumento de 60% no país. Só no ano passado, foram 268 pacientes que receberam um coração e passaram a ter novos planos para o futuro. Seu Orlando, agora, como é que vai ser daqui para frente? Vai ser vida nova, né? Agora, para frente, é só vida nova. E tudo que vier é lucro, né? Deus ajudando, eu vou ter uma longa vida. Se Deus quiser, esse coração novo vai me levar bastante longe. O número de transplantes de maior complexidade, como pulmão, rim, coração e fígado, cresceu 18% entre 2010 e 2013 no Brasil. A elevação se explica pelo maior número de serviços habilitados pelo Sistema Único de Saúde. Eles passaram de 660 para 742 nesses três anos. Outro motivo foi a redução da lista de espera. No caso da córnea, por exemplo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Paraná zeraram a lista de espera. O Ministério da Saúde ainda apresenta outra razão para o aumento no número de transplantes. Mais investimentos. Se a gente comparar de 10 anos para cá, nós saímos de 300, 400 milhões por ano em transplantes, em programas de transplantes, para 1,5 bilhões. Então, houve um aumento significativo do investimento, apesar que ainda precisamos investir mais. Mas é importante destacar que como o número de transplantes cresce e o SUS paga isso integralmente, objetivamente o Ministério tem também que aportar recursos. Mas para a felicidade de seu Orlando virar realidade para outros milhares de pacientes no Brasil, um passo é fundamental. A decisão de doar o órgão. A doação é um ato difícil para a família, né? É difícil você, diante de uma notícia ruim, ainda pensar na doação. Mas à medida que a mídia divulga constantemente os resultados da doação, refletindo na melhora da qualidade de vida de outras pessoas, isso nos ajuda, ajuda a família a entender o processo, ajuda a família a entender que aquele ato gera uma coisa boa, gera saúde para alguém, gera felicidade para uma família. E saiu hoje a lista de 46 hospitais universitários que vão receber um total de 100 milhões de reais para ampliar o financiamento das unidades, além de reformar e modernizar os hospitais. Os recursos são do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF, que é uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação. Estamos na Semana Nacional de Educação Financeira. Até o fim deste mês, vai ser lançado um programa para o brasileiro lidar melhor com as finanças. A ideia é ajudar os consumidores a fazerem o orçamento doméstico, equilibrar os gastos e entender também sobre regras de crédito consignado e habitacional. Cleide está acostumada a mexer com dinheiro, fazer contas. Dona de um restaurante em Brasília há 10 anos, ela levou a experiência da vida profissional para a pessoal e foge da promessa de crédito fácil. Os gerentes me procuram oferecendo as oportunidades e eu dispenso. Eles até brincam que eu sou a mosca branca, que não quer oportunidade do banco, juros barato, mas eu não caio nessa, eu sou meio a moda antiga mesmo. Eu prefiro trabalhar com aquilo que eu tenho. Cleide serve de exemplo para o Seminário de Educação Financeira para Consumidores, realizado hoje em Brasília, no Ministério da Justiça. O evento promoveu o encontro entre autoridades e sociedade civil para debater a educação financeira dos consumidores. Além disso, marcou o início da Política Nacional de Educação Financeira para Consumidores. O nosso consumidor teve acesso a crédito, tem tido mais renda e ele necessita de que cada dia mais receba instruções e informações de como utilizar de forma sustentável o crédito e os serviços financeiros de uma maneira geral. Dentro dessa política vai ser lançado um livro até o fim deste mês com informações sobre como evitar o endividamento. Esse conteúdo vai ser entregue a líderes comunitários que vão repassar as informações aos consumidores. O objetivo principal desse conteúdo é auxiliar o consumidor a fazer o orçamento doméstico, a verificar e fazer comparação de custos de serviços financeiros. É importante que o consumidor preparado consiga se livrar de eventuais práticas abusivas. E os jovens brasileiros que querem se tornar consumidores mais conscientes e informados podem se inscrever nas novas turmas do curso virtual para o jovem consumidor. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de agosto nos PROCONs estaduais e municipais. As aulas de graça são oferecidas pela Secretaria Nacional do Consumidor. O curso com cargo horário de 60 horas aula será do dia 11 de julho a 29 de agosto. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Justiça. As cidades capixabas de Cláudio Afonso, Castelo, Ibatiba, Guarapari e Itarana vão receber mais de 4 milhões e meio de reais para obras de reconstrução de danos causados por enchentes e inundações. Ontem, outras duas cidades do Espírito Santo já haviam recebido recursos para ações de defesa civil no Estado. Com isso, o total autorizado para o Espírito Santo esta semana ultrapassa 14 milhões e 300 mil reais, beneficiando assim sete municípios da região. Incentivar o estudo da matemática nas escolas públicas e revelar os talentos da área. Esse é o objetivo da Olimpíada Brasileira de Matemática, que está na nona edição. Hoje, os 500 alunos com as melhores notas foram premiados com medalha de ouro. Gabriela tem 16 anos e está no terceiro ano do ensino médio. A estudante de Joinville, em Santa Catarina, já conquistou quatro medalhas, duas de ouro, na Olimpíada Brasileira de Matemática, nas escolas públicas. Eu procurei ver a matemática não só na Olimpíada, talvez por isso eu tenha ido melhor nelas. Porque eu não fiquei estudando só para a Olimpíada, mas as coisas que eu gostava, eu queria descobrir o que a matemática é. Então eu vi assim, pesquisa, não estou entendendo tudo, mas isso é legal, então vamos ter uma visão melhor do que a matemática é. Hoje, a estudante conta que é uma admiradora da matemática, pretende seguir carreira na área e reconhece que a disciplina vai bem além do conteúdo da escola. Matemática é uma coisa muito grande, ela é muito maior do que qualquer pessoa possa imaginar. Eu acho que sim, apesar da visão que eu tenho dela hoje, com certeza tem muita coisa que eu ainda não sei, que eu não faço a menor ideia. Parece que toda vez que você aprende uma coisa nova, você descobre cinco que você não sabe. Aí você, poxa, estou aprendendo mais, mas parece que toda vez que eu aprendo mais, eu sei menos. Porque eu descubro que tem mais coisa ainda para aprender. Gabriela está entre os 500 medalhistas de ouro melhor colocados na nona Olimpíada Brasileira de Matemática, nas escolas públicas, premiados nesta terça-feira no Rio de Janeiro. A competição envolveu mais de 18 milhões de alunos de 47 mil escolas de todo o país. No total, 6 mil alunos foram premiados. A Olimpíada de Matemática, ela permite não só a formação dos professores, porque na medida que os professores se envolvem diretamente com a formação dos estudantes, eles acabam recebendo uma formação, permite a integração de várias instituições científicas, universidades federais, todas as entidades envolvidas com a matemática, com as escolas públicas brasileiras. Isso é fundamental, é muito importante e representa muito para o Brasil. Na edição de 2013, se inscreveram 18 milhões e 700 mil alunos. Vejam bem, gente, 18 milhões e 700 mil alunos de 99,41% dos municípios do Brasil, ou seja, praticamente todo o Brasil, em todos os rincões, se inscreveu para fazer essa Olimpíada. Então, a cada ano, a valorização dessa Olimpíada, ela mostra que há, por parte das mais variadas camadas da população, em todo o território nacional, esse interesse imenso na questão da educação e do conhecimento. Valorizar, por meio da cultura, a igualdade de oportunidades. Hoje, em Brasília, foi inaugurada uma exposição de fotos sobre as mulheres que participam do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A exposição fotográfica mostra as mulheres nos espaços de trabalho das empresas que aderiram ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, criado em 2006. Com o título Igualdade para as Mulheres, Desafios para o Mundo do Trabalho, a abertura da exposição contou com a presença da ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci. O programa reúne boas práticas para um ambiente de trabalho mais igualitário, como a ampliação de licenças maternidade e paternidade, salas para amamentação e a inclusão nos editais de concursos públicos dos temas de gênero e raça. Nós ainda temos muitos problemas a romper e muitos para que possamos conquistar mais direitos. não conquistar apenas, consolidá-los nos diferentes ramos de produção e nos diferentes ramos do trabalho. Então, essa exposição aqui, ela é absolutamente simbólica na como a SPM está comemorando o dia do trabalho e o mês do trabalho. Nós estamos mostrando e visibilizando a realidade que esse exitoso programa de proequilidade de gênero e raça tem feito. A exposição está no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, e segue até o próximo domingo, dia 11 de maio. Para facilitar a entrada de turistas aqui no Brasil durante a Copa do Mundo, uma lei sancionada nesta quarta-feira vai facilitar a emissão de vistos a estrangeiros. Com a medida, estarão dispensados de vistos temporários os visitantes que vêm a negócios, além de artistas e atletas, desde que o país de origem desses viajantes dê o mesmo tratamento aos brasileiros. Para os demais viajantes internacionais, a principal mudança é a possibilidade de fazer os procedimentos do visto pela internet. Uma plataforma online está sendo criada para a emissão de formulários e demais documentos. Com essa nova lei, a ideia é tornar o Brasil um destino turístico mais competitivo. Cerca de 600 mil visitantes devem desembarcar no Brasil durante o Mundial de Futebol. É, e com a ideia de aproximar o cidadão das ações que estão sendo realizadas para a Copa do Mundo, a Secretaria-Geral da Presidência promove encontros nas cidades que terão jogos do Mundial. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Paulo La Salve. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Faltam apenas 36 dias para começar a Copa do Mundo aqui no Brasil. Hoje, o técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, convocou os 23 jogadores que vão disputar o Mundial pela Seleção Brasileira. E a presidenta Dilma Rousseff disse no blog da Presidência da República que o Brasil está muito orgulhoso de sediar a Copa das Copas. Ou seja, existe muita expectativa, mas também muito trabalho do governo federal. Um deles é o Diálogos Copa. Sobre este assunto, eu converso com o Wagner Caetano, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, secretário. Como que está sendo essa conversa com a sociedade civil nesses diálogos que estão ocorrendo nas cidades-sede? Boa noite. Os diálogos estão sendo muito importantes porque em todas as cidades-sede, as lideranças sociais que estão participando estão obtendo as informações reais dos investimentos que o governo federal está fazendo em todas as cidades. Não só os recursos destinados à Copa, mas também à infraestrutura de cada uma dessas cidades. Investimentos em portos, aeroportos. Enfim, o Brasil transformando a Copa numa grande janela de oportunidades para grandes investimentos públicos e privados e segurando o desenvolvimento do país e inclusão social. No ano passado surgiram muitos questionamentos que o governo brasileiro não deveria investir na Copa do Mundo, na construção de estádios, por exemplo, e deixar de investir em outras áreas como saúde e educação. Como que essa discussão está sendo colocada em prática no Diálogos Copa? O que a gente tem percebido é que há muita desinformação, muita contra-informação e, às vezes, até informação de má fé colocada como justificativa para esse debate. Os recursos investidos nos estádios, como já dissemos, de 8 bilhões de reais, parte deles financiado pelo BNDES e outra parte recursos locais. E os investimentos em saúde e educação no mesmo período são da ordem de 825 bilhões. Ou seja, o impacto é extremamente pequeno em relação a esse montante gasto em saúde e educação. E 8 bilhões dos estádios é o gasto exclusivo relativo à Copa do Mundo. Todos os outros gastos do governo da ordem de 17 bilhões e 600 milhões são recursos, gastos na infraestrutura importante para as cidades brasileiras. E vão ficar como um legado para a população? Sem dúvida. Além das obras, vários outros legados, como a qualificação profissional, os empregos que estão sendo gerados, enfim, a formação profissional de vários jovens e profissionais que vão trabalhar na Copa, mas que vão levar isso para toda a sua vida no trabalho. O Ministério do Esporte espera que 600 mil turistas estrangeiros venham ao Brasil para o Mundial. Por exemplo, a experiência da África do Sul é que muitos turistas que visitaram o país durante a Copa em 2010 voltaram depois. Essa expectativa também existe em relação ao Brasil? Sem dúvida. O Brasil vai ter um mês de exposição internacional nas 12 cidades-sedes e certamente o impacto no turismo e nos investimentos no Brasil vão crescer muito a partir da Copa. Só para você ter uma ideia, 422 novos hotéis estão sendo construídos no Brasil e ninguém, nenhum investidor construiria esses hotéis para apenas um Mundial de um mês, porque apostam no que vem depois, porque é aí que vem o lucro, aí que vem o retorno desse investimento. E para nós será muito importante, porque atrás disso, milhares de empregos serão gerados nos hotéis e também no turismo brasileiro. Portanto, é extremamente importante acreditar nessa expectativa. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Obrigada também ao nosso entrevistado. Boa noite. E se você está interessado em saber mais sobre os princípios e as diretrizes da Lei de Acesso à Informação, pode fazer um curso pela internet. As inscrições são de graça e podem ser feitas somente até amanhã, dia 8 de maio, pelo site escolavirtual.cgu.gov.br.ead. Vão ser oferecidas 1.700 vagas na modalidade à distância, com carga de 10 horas de estudo. O conteúdo programático aborda temas como a importância da Lei de Acesso à Informação e o impacto no cotidiano na administração pública brasileira, além de noções sobre cultura de transparência e acesso à informação pública. As aulas começam no dia 14 de maio e vão até o dia 28. O agendamento obrigatório de caminhões no Porto de Santos, em São Paulo, melhorou a operação no terminal e facilitou o trabalho de escoamento da safra de soja. Esse foi um dos destaques de hoje do programa Bom Dia, Ministro, que recebeu Antônio Henrique Pinheiro, da Secretaria de Portos. O principal movimento foi estabelecer um agendamento obrigatório de todos os caminhões que acessassem o Porto de Santos, impondo também que aqueles caminhões que estivessem transportando granéis vegetais fizessem obrigatoriamente uma parada nos pátios reguladores antes de acessar o Porto. Com isso, a gente pôde fazer um controle muito mais aprimorado do tráfego, evitando aqueles engarrafamentos que aconteceram em 2012 e 2013. E também estabelecemos penalidades para todos os terminais que recebessem caminhões que não estivessem agendados. Com isso, a gente conseguiu uma maior organização, um melhor fluxo e, obviamente, com muito trabalho, conseguimos que os municípios da Baixada Santista tivessem um impacto menor nessa safra de 2014 na soja. Esse esforço será continuado, ele não interrompe depois que o embarque da soja está acabando nesse mês. Mas esse trabalho não vai ser interrompido, porque agora vem açúcar, depois vem milho, então ele vai ser um trabalho continuado. Aumentar a criação de animais, estruturar melhor a lavoura. O Plano Brasil Sem Miséria conta com um incentivo financeiro para tirar famílias do campo da situação de extrema pobreza. Aliado à assistência técnica, o programa vai beneficiar 250 mil famílias em todo o país. Um incentivo que muda a vida de famílias inteiras, como a do Augusto. Há um ano e meio, a vida de Augusto começou a mudar. Morador do núcleo rural PNorte, no Distrito Federal, ele e a família estavam abaixo da linha da pobreza, com renda mensal de até R$ 70,00 por pessoa. Beneficiário do Bolsa Família, ele foi selecionado para o programa de fomento às atividades rurais do Plano Brasil Sem Miséria, que oferece recursos e assistência técnica para agricultores saírem dessa condição, com o trabalho no campo. São R$ 3 mil para produtores do semiárido e R$ 2.400 para as demais regiões. Valor dividido em três parcelas. Com os R$ 1.700 que já recebeu, Augusto investiu na construção deste galpão para a criação de galinha caipira e na compra de ração. Com a orientação da Emater, hoje vende as aves e também mandioca para o programa de aquisição de alimentos, o PAA. Com essa renda, minha esposa já voltou, está fazendo faculdade agora, a gente está podendo proporcionar uma vida melhor para nossas filhas também. Tinha vezes que eu tinha deixado de comprar um chinelo novo para comprar um saco de mim para as galinhas, senão eu morria de fome. Agora é diferente. Foi de fato o resgate da autoestima. Produtores que não tinham mais na sua terra fonte de renda, não lavravam mais ela, que resgatou essa cultura de trabalhar a terra e ter na propriedade uma fonte de renda. A meta do governo é incluir 253 mil famílias no programa até o fim do ano. A maioria são agricultores familiares, como o Augusto. A ideia é garantir o desenvolvimento sustentável da população rural em situação de extrema pobreza. O objetivo é fazer com que essas pessoas melhorem de vida, superem essa condição de extrema pobreza por meio de vários instrumentos que nós temos para estruturar a produção, produzir melhor para a sua família, comercializar o excedente, ter mais segurança alimentar e também aumentar a renda. Ainda falta receber a última parcela de 700 reais do programa e Augusto já faz planos. Comprar uma chocadeira para melhorar ainda mais a renda, para a gente produzir aqui também os pintinhos aqui para vender. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E continue com a gente aqui na NBR.